Cê tem nos olhos o desejo e no lampejo vejo quanto é profundo mergulhar Me envolve de um jeito, com seus mistérios e segredos cheia de suspense no ar Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Só estalar os dedos, eu evaporo meus pensamentos, correm e atiram no seu mar Me asdejo de gotejo, de joelhos peço quase em desespero Eu quero te provar Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Eu quero te ouvir, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Eu quero te ouvir, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Eu quero te ouvir, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Se depender de mim, eu sei que sou capaz de fazer suas fantasias reais Eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais